Fundada em 10 de abril de 1914, a Sociedade Musical 8 de Dezembro se tornou uma das mais tradicionais bandas da região. E é um pouco dessa história que você confere agora. Com 100 anos completados em 2014, o que não falta na Sociedade Musical 8 de Dezembro de Cachoeira do Brumado é história. Com o objetivo de ensinar arte musical para a comunidade do distrito, a banda foi fundada em 10 de abril de 1914. E desde então, faz parte da vida de muita gente. A experiência que eu tenho é muito boa. Eu entrei na Sociedade em maio de 1973. Até hoje, a experiência foi ótima. Composta por 34 músicos com faixa etária de 12 a 58 anos, quase todos os integrantes da banda são residentes do distrito. O maestro Wellington Magalhães assume os trabalhos sendo apoiado pelo presidente Alípio de Faria há 10 anos na Sociedade. Eu gosto da banda de música. Sempre gostei. Sempre participei de bandas. Aliás, com a Mariana, vocês sabem que tem 11 bandas. Quase participo com mais de 50% delas, eu participo com elas. Certo? É meu desejo de ajudar as bandas. Quer de um jeito, quer de outro. Na maneira que eu puder, com o meu alcance, eu faço. Como vocês todos sabem disso. Uma das maiores dificuldades atuais é o fato de quase todos os músicos terem entre 14 e 26 anos. Devido à idade, muitos necessitam se afastar para estudo ou emprego. São voluntários. São músicos que precisam do emprego deles. São quase todos empregados. Então, nunca a gente consegue reunir a banda no total dos músicos. Porque um tem compromisso lá com o emprego dele, o outro também tem. E no dia que um folga, o outro está ocupado. Então, essa é uma das dificuldades, uma das maiores dificuldades. Por mais, não vejo tanta dificuldade em tocar, porque todos têm vontade, todos querem ajudar, todos querem tocar. Essa foi a vontade de Matias ao entrar na banda. Desde novo, gostava de tocar instrumentos, estranhos. Aí eu tive motivação, meu pai e minha mãe queriam colocar uma aula de música, mas eu falei que aqui tinha sociedade. Aí foi, eu entrei e agora estou aqui. E para aqueles que querem aprender, assim como Matias, o maestro dá dicas. É lançado um edital, abre-se um edital, procurando-se novos integrantes. Aí eles procuram o responsável. Atualmente temos o músico André e o músico Rodrigo, que estão ministrando as aulas. E aí tem todo um trabalho, mais ou menos durante um ano, um ano e meio, para desenvolver toda a teoria e a prática no instrumento. E assim que eles estiverem já bem preparados, incorporam-se à sociedade, juntamente com o restante dos músicos, para fazer os ensaios e poder participar dessas apresentações. A Sociedade Musical 8 de dezembro, de Cachoeira do Brumado, se apresenta no domingo, dia 30, no projeto Música com Classe, que acontece na Praça Gomes Freire, Jardim, às 11 da manhã.